Eu já sofri por amor Mas não sofro mais adorando Que a poder coisa sem amor Vem pra cá sem sentir Na na cama Joga essa roupa na na direção Sabe que é seu Tu não tá gostando E no outro dia Fala de mim Christopher Nero Na na cama Na 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 direção Na 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 na